Quando você for falar de Deus, prepare-se não para rir das pessoas, mas elas que não entendem vão tomar as decisões mais absurdas, vão falar coisas assim que às vezes provoca risada, mas não, respeite a pessoa para não ficar chateada. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus, aquele que te pede, te pediria e lhe tiraria água viva. Aí a mulher disse o seguinte, versículo 11 de João capítulo 4, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Aí Jesus com sabedoria mostrou para ela. Agora o que eu pego aqui é o seguinte, o poço é fundo, meu irmão. Abraão pagou um preço para tirar a revelação, Isaac, Jacó, o Moisés, Josué, os juízes, todo mundo ali, Davi, os apóstolos. Até hoje temos que ter condição de tirar a água lá do poço fundo. Essa água descedenta a nossa sede. Veja uma pessoa que tem uma bênção para contar. Missionário, o ano passado eu estive um mês e meio em coma induzido. Eu tive uma parada cardiorrespiratória e Deus me levantou dos mortos, como fez com o lar. Como caminhava com essa bengala? Imite, por favor. Imita como caminhava, por favor. Antes, antes. Assim. Agora, levante a bengala, coloque no ombro e caminhe em nome de Jesus. Que coisa linda, irmãos. Vamos orar agora, Pai, ainda que o poço seja fundo, nós temos a habilidade, temos o instrumento que é a fé, para tirar a água viva e entregar para as pessoas. Pai, ajude-nos a trabalhar em conformidade contigo, a fazer a tua vontade, porque isso agrada o Senhor. Eu vou abençoar essa pessoa como ministro do Evangelho. Eu repreendo todo o mal que está na sua vida e reprovo e digo, saia em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diga, obrigado, Jesus. E você levanta as mãos e diga, obrigado.